Cheguei da pista agora, não para do meu lado Não entra nesse carro, que ele é roubado Eu sou um 5-7, você não é bandida Então eu não quero acabar com a sua vida Ela falou que quer me dar, que não quer saber disso Ai, 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 te taquei no carro, bicho Ai, 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 hoje bombou sinistro